E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é um pouco quanto diferente, certo? Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Giovan, dá um salve aí E aí galera, beleza? Mano, o canal dele vai tá aí na descrição, se inscreve tá rapaziada? Eu já compartilhei lá na comunidade E mano, ele também gravava lendas com o Renato, certo? Né Giovan? Verdade Explica aí um pouquinho da sua experiência que você já teve aí com lendas Então galera, teve até uma lenda que foi muito forte Que é a lenda da casa da Macumba, que eu ainda fiquei possuído e tal Até hoje não sei o que aconteceu lá Eu sei o que o pessoal falou, eu fiquei esquisito, eu sei o que tem no vídeo Mas a gente fez bastante lenda já com o Renato aí Vai ser foi um tempinho E agora eu tô voltando com o Will, chamou pra gravar aí Vamos dar uma força pro canal, vamos ver né Vou ter coragem de voltar também a noite Que de dia é fácil Mas de noite, se pega né É rapaziada, as coisas, mesmo sendo de dia né Giovan Vixe O bagulho é um pouquinho mais louco Só que de noite o negócio fica cabuloso Aí acontece as coisas Aí acontece O filho chora, mas não vê não Rapaziada, ó Mais uma vez falando pra vocês O canal dele vai tá aí na descrição Se inscreve Se não tiver na descrição Tá aparecendo aqui ó Ou aqui do lado ou aqui, beleza? Clica aí E se inscreve lá pra dar uma fortalecida Beleza? Tamo junto galera, obrigado mesmo E mano, vamos ver como é que vai ser isso Como é que você vai reagir Vamos achar alguma coisa hoje de dia aí Que de noite eu sei que tem Agora de dia eu nunca venho não E tá quase escurecendo já rapaziada Tá beirando já Então é isso aí rapaziada O canal dele vai tá aí na descrição Beleza? Se inscreve E é isso Sem muita enrolação Ele vai tá gravando aí Pra quem quiser ver No canal dele Demorou? Então é nóis Fiquem com o vídeo Vamos nessa E bora pra lenda Aí galera Tamo começando aqui Entrando na lenda aqui ó Vai cuidar da aninhão Ó Aqui tem umas aranhonas gigantes rapaziada Então tem que tomar bastante cuidado Ó Você quer ir naquela casa primeiro Ou nessa daqui do velho? Vamos naquela ali primeiro né? Pode ser Vamos embora Porque ali Era Era acho que morava Eu não sei direito a história Mas era a família dele Que morava aqui E Qualquer coisa eu meto bala aqui também E cara Você acredita que o Renato Não achou o túmulo do velho Até hoje Que tá aqui nesse terreno aqui Mas só que não sabe não Onde que tá Então É difícil Não e outra Não dá pra enxergar porcaria nenhuma Só que eu andei Andei Tipo andando aqui no meio do mato E eu descobri um bagulho louco ali Quer ver? Vou mostrar pra você Eu não sei se pode ser algum Algum túmulo Alguma coisa do tipo Tomar cuidado com a aranha Olha aqui Será que não tem alguma coisa enterrada aí não? Ah velho Eu não tô pra desenterrar não Você ouviu o barulho lá dentro? Ui arrepiou velho Credo Caraca Nem zoeira mano Caraca Você ouviu? Ui que arrepio velho Nossa A sensação de ter alguém Olhando a gente mano É grande Primeira vez que eu tô sentindo Isso aqui de dia mano Não fala Falar real pra você Aqui é tudo o terreno dele velho Nossa senhora Putz grila velho Não acredito Eu não sei se foi impressão minha Coisa da minha cabeça Mas eu ouvi alguém passando ali dentro Ah calma Olha você na frente Você tá sentado ali Olha você na frente Quem que tá aí? Ô meu Tem alguém aí? Olha Giovão Eu falei mano Eu ouvi um bagulho passando aqui dentro Juro por Deus Rapaziada A gente fala as vezes brincando Mas mano Agora foi real mesmo De dia Ui Ô Que que foi isso velho Que que foi isso Você ouviu? Eu ouvi Foi no tacar fogo no teto mano Ô licença A gente vai aqui só gravar um vídeo Você ouviu o barulho mesmo? Real? Escuta aí mano Mas vocês foram no teto Tacaram o bagulho no teto Caraca velho Ô Ideia rapaziada Eu vou Ô Giovão Eu vou subir aqui mano Tem gente aqui cara Não tem mano Vai subir no negócio Não tem mano Nada É um barulho Foi no teto mano Tem que pegar Um coisa assim Se eu der um tiro ali Rapaziada Olha não tem nada 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 O barulho foi no teto Ô Mano do céu Olha eu falar pra você Eu nunca tinha Sentido essa experiência Aqui de dia Eu nunca vi numa lenda de dia Quando eu vim Eu vim ia sempre a noite Eu lembro que eu tinha achado Uma caneca aqui Quer ver? Não sei não onde que tava Acho que já roubaram Já o levaram embora Tinha uma caneca Escrito não sei o que Rapaziada Vocês acham que não Que de dia é tranquilo Mas é tranquilo não O negócio é esquisito É um clima esquisito Pesado pra caramba Isso que essa aqui Nem é a casa De outro parente Não deve ser tudo Isso ainda Nem é a casa dele Que a gente já filmou Ô Eu vi Eu vi mano Não tô ficando louco Tá filmado Sai até Daqui de dentro Já tá quase escurecendo também Você já percebeu? Aham Vai querer ficar até de noite? Nem pra Você tá mal louco Tá até de noite nada Ó Agora Hã? Eu vou chamar alguém Pra gente vir de noite Eu venho Só em dois minutos Será que eu chamo meu amigo? Chama ele pra vir com a gente De noite Eu vou chamar ele Pra vir com mais Só que Quanto mais melhor Caramba E agora Pra onde que sai isso aqui? Ai Ó Eu vou deixar você Entrar primeiro Na casa Vai que eu vou dar cover Pode entrar Entra que eu vou Eu vou entrar logo atrás E você Apaziada aqui ó Quem me conhece A lenda Procure a lenda Olha isso cara Da última vez que eu vim aqui Pegou fogo Tacaram fogo em tudo Queimado na cruz aí Parece né Ó O Isa Tá queimado mesmo E não é a coisa antiga Não sei não Vem Hã? Depois eu tinha Ela tá saindo na mãozinha Se fosse coisa antiga Não saia na mão Porque ela Só não chegou na parede Só Apaziada Aqui tinha esquisito 9908 8245 Tem uns números ali Na parede Não sei o que quer dizer Meu Deus do céu Mano Sinistro Cara O que que você tá sentindo? Você é louco Tá um maluco Esquisito Pesado Mas tá bem olhando a gente Tá ligado? Você já participou Do vídeo do Renato Você tá ligado Como é que é o negócio Pesado Eu não fazia Eu não lembro E falava pra você Eu não sentia Essa sensação esquisita não O que que é isso aqui Cara Ah, credo Pano Queimado É não, é barraca Do, sei lá De alguém Ah Tem pedaço de barraca Aqui Eu moro ali Tu tá mexendo muito Isso aí não Isso aqui é barraca Será, velho? Tô mexendo muito não Aqui, rapaziada Olha, todo vídeo Que tem Pega-feira Louco, mano A situação Cheio de ter de ar Olha essa aqui Quantas coisas queimadas Olha a parede Nossa, meu coração chegou Rapaziada Dá, minha Ele é esquisito Do lado Até se baluzol Olha a baluzol O que que é isso aqui, cara? Sangue na parede É sangue, rapaziada Parece que tem uns negócios Muito doidos, velho Tô sentindo um negócio Muito louco Parece que alguém vendo a gente, né? Sei lá, vigiando a gente Sei lá, velho Queimaram até a porta Que tinha aqui, ó Que louco, velho O canal vai ter lendo Mas já vai ser lendo só de dia, velho Não precisa parar de voltar aqui de noite, não Não dá pra voltar aqui, não Olha aqui Todo mundo que tem parente mais antigo Sabe o que que tem no bambuzal? O que que tem? A gente tá de lendo De coisa De assassino Sei lá, que saci Saci no meio do bambuzal? Ah, rapaz Isso aí tem lendo de tudo, velho Bambuzal é bambuzal, velho Ai, caramba Olha lá, gente Eu queria encontrar o túmulo do velho, mano Ah, mas tem que vir mais cedo Ou eu oro Que já, mano Já vai crescer Caiu tudo O bambuzal aqui, ó Caiu tudo o bambuzal, velho Nossa senhora O que que foi, mano? Passou um velho ali, ó Tem alguém aí? Sério, ó Sem zoeiro, mano Ô, senhor Passou ali, ó Cara, eu vou ter que entrar lá dentro pra ver, mano Calma, calma, calma Tem alguém aí? O velho satânico apareceu, velho Não acredito Passou aqui nessa janela e foi pra lá, ó Lá pra fora? Tem alguém aí? Ô, mano Vambora, tá bom já, mano Já teve vídeo de já, vambora, mano Será que é embora? Não, você é louco Tá bom já, mano O pessoal tá aí doido, velho Rapaziada, é que é assim E agora? Ó, rapaziada, é o seguinte, mano Calma, calma Não precisa ter medo Tô aqui Cara, eu ouvi, eu não tô ficando louco E agora nós entramos ali dentro da casa e não tinha nada, ó Tá vendo? Olha a câmera Olha aqui Um reflexo na câmera Não é nem da luz Aqui, Luiz Dentro não tem luz Tirubaram tudo aqui, ó Deixa eu ouvir Eu vou até pedir pro editor colocar o replay, mano Que passou um vulto preto assim, ó Com um rosto velho Envelhecido Velho, a gente já tá indo embora Eu não vou voltar aqui de noite, não, velho Tem certeza? Não, se eu não tiver mais gente, eu venho Rapaziada, o Jovan tá falando que ele não quer voltar aqui de noite, mano Eu vou tentar convencer ele de alguma forma Só que eu não sei se eu vou conseguir Isso vai dar opinião de vocês, tá ligado? Se vocês querem que ele participe aí De outras lendas aqui no canal Eu vou tá trazendo ele, certo? É claro que a gente vai voltar com uma equipe maior Bateu na minha cabeça Que, que? Que que foi, velho? Que? Caralho, cadê o Jovan? Que que foi, mano? Jovan? Que que o mato tá se mexendo ali, velho O mato ali tá se mexendo, ó Caiu teu celular? Cadê o seu celular? Não sei, caiu, mano Caiu? Caiu Certeza? Caiu, não tava mais aqui, tava aqui, ó Aonde? Tava muito bem amarrado, mano Aqui, tava no... Ai, caiu um tijolo no meu pé, mano Rapaziada, eu vou ajudar ele a procurar o celular aqui, mano Vai ter que procurar antes de escurecer, velho Senão ferrou É azul, né? Azul Rapaziada, eu vou ajudar ele a procurar aqui o celular Senão A gente não vai conseguir sair daqui E caiu bem aqui no meio do mato Até achar aqui Beleza, rapaziada? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui Demorou? Tamo junto Se inscreve lá no canal dele Vou ajudar ele aqui E é nóis, mano 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 Obrigado.